pelo menos um salário mínimo. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu venho a essa tribuna em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, peço que a V. Exª me conselhe também o tempo de liderança para fazer um grave comunicado ao país. Nós fomos tomados de surpresa, Sr. Presidente, agora há pouco tempo, com a informação de que a juíza da vara de execuções penais de Curitiba determinou a transferência do ex-presidente Lula que encontra-se detido de maneira provisória na superintendência da Polícia Federal em Curitiba para o sistema prisional do Estado de São Paulo. Esta solicitação, Sr. Presidente, ocorreu de parte da Polícia Federal há mais de um ano. Há mais de um ano. Não há nenhum fato novo. Pelo contrário, todos os fatos novos são em favor do presidente Lula. O presidente Lula já tem direito à progressão da pena? Está aguardando o julgamento dos embargos do STJ que não acontece? Nós temos o habeas corpus que deverá ser julgado no Supremo Tribunal Federal, possivelmente no dia 14. e sem nenhuma necessidade a juíza determina esta transferência mais uma vez, Sr. Presidente. Tem uma forma de criar um espetáculo. A defesa fica sabendo pela mídia. O presidente Lula fica sabendo pela mídia. Os helicópteros da Rede Globo já estavam no local. Para que tudo isso, Sr. Presidente? Para que tudo isso, Sr. Presidente? A juíza alega que o presidente Lula não deve mais receber o tratamento de ex-chefe de Estado ou chefe supremo das Forças Armadas porque ele já tem uma pena definitiva. Isso é mentira, Sr. Presidente. A pena é provisória sequer foi concluído o julgamento do STJ cabem ainda recursos para outras instâncias e, portanto, é um ex-chefe de Estado comandante supremo das Forças Armadas cumprindo uma pena provisória, Sr. Presidente. Num processo totalmente litigioso a onde a sociedade brasileira assiste de maneira perplexa todos os dias a revelação de informações que mostram que Lula não teve direito a um julgamento justo que mostram que Sérgio Moro agiu em colunho com os procuradores de maneira criminosa para a condução deste processo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, será que tudo isso é uma forma de se antecipar como uma vacina as novas revelações que estão por vir? Será que isso é uma ação organizada e perversa do Dr. Sérgio Moro que é o chefe da Polícia Federal do Ministério Público Federal se antecipando a gravidade das novas revelações que podem trazer ao povo brasileiro mais fatos ainda mais assustadores sobre os crimes cometidos neste inquérito e nesta investigação? Senhoras e senhores, nós queremos aqui chamar a atenção de todos e de todas. não se trata somente da defesa do direito de um cidadão de um ex-presidente da República mas do Estado Democrático de Direito. Esse processo de fragilização do sistema judicial do nosso país leva o país para um caos de insegurança jurídica entre todos nós, senhor presidente. a imprensa divulga que o presidente Lula estaria sendo levado para Tremembé para o presídio comum e eu pergunto a vossas excelências é a polícia do Dória que vai garantir a integridade física e a vida do presidente Lula? até que ponto nós podemos confiar neste cenário absurdo que nós estamos vivendo no país que o presidente Lula não estará correndo riscos com essa transferência intempestiva sem nenhuma necessidade provocada por essa decisão da juíza senhor presidente o partido dos trabalhadores a nossa bancada não está aqui pedindo que alguém seja absolvido sem julgamento nós queremos que o presidente Lula tenha julgamento justo senhor presidente tenha direito a um julgamento justo como qualquer cidadão como qualquer cidadã e nós sabemos que o Lula não teve um julgamento justo nós sabemos hoje que foi um julgamento de face de conta nós sabemos que Sérgio Moro não agiu como juiz nós sabemos que os procuradores não agiram como procuradores já há uma repercussão internacional dessa decisão a defesa do presidente Lula vai ao Supremo Tribunal Federal solicitando uma vez corpus para que esse ato criminoso imediatamente seja suspenso a bancada do Partido dos Trabalhadores senhor presidente vai reunir agora vai sair do plenário vai estudar as medidas que vai adotar nós não vamos aceitar que isso seja feito dessa maneira senhor presidente o parlamento brasileiro não pode assistir de maneira silenciosa esse ataque ao Estado Democrático de Direito e se for necessário a nossa bancada irá para o Supremo Tribunal Federal hoje à tarde nós vamos exigir ser recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal dizer que basta dessa escalada autoritária basta de ver a Constituição sendo rasgada diariamente é preciso que o poder legislativo que a sociedade brasileira se levante contra esse avanço do autoritarismo da perseguição senhor presidente agradeço a vossa excelência pela oportunidade e pelo espaço fica aqui o nosso registro o nosso protesto a nossa solidariedade o presidente Lula e vamos agora reunir a nossa bancada para juntos decidirmos as medidas que vamos adotar Lula livre senhor presidente Lula livre Lula livre senhor presidente deputado Paulo Pimenta deputado Paulo Pimenta não deputado Paulo Magalhães mas antes eu deputado Paulo Pimenta que de fato não é uma decisão simples e é uma decisão extemporânea então aquilo que a presidência da câmara puder acompanhar junto com a bancada do PT nós estamos à disposição obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente o direito do ex-presidente seja garantido obrigado senhor presidente deputado Paulo obrigado senhor presidente